Treinador faz alerta a Borrachinha sobre luta contra Strickland e aponta a arma secreta do norte-americano. O treinador Vinícius Antony fez alerta a Paulo Borrachinha sobre os riscos que o brasileiro pode encontrar na luta contra Sean Strickland no UFC 302. Em entrevista ao portal do Vale Tudo, o técnico relatou o episódio em que o norte-americano auxiliou Lioto Matida em preparação para um desafio. O mestre não poupou elogios ao ex-campeão dos médios do UFC. Abre aspas. Strickland foi fazer um sparring com o Lioto. A gente contratou ele. O bicho é um animal. Ele tem um wrestling muito bom. Ele não mostra muito isso no UFC porque ele gosta de boxear. Ele botou o Lioto pra baixo algumas vezes rápido. É um cara extremamente agressivo que tem um gás interminável. É uma luta que só complica para o Borrachinha se ele não controlar a distância, disse Vinícius. Em 1º de junho, Borrachinha sobe no octógono para seu segundo desafio em 2024. Ex-desafiante ao Cinturão dos Médios, o brasileiro busca retomar o caminho das vitórias, já que acabou superado por Robert Whitaker em desafio no início da temporada. O embate também marca o primeiro desafio de Sean desde a perda do título da categoria contra Dricus Duplessis. O norte-americano, hoje, ostenta a primeira posição no ranking do grupo. Por que o UFC quis Borrachinha vs Strickland? Lutador destrincha bastidor e explica Paulo Borrachinha conseguiu um feito pouco comum dentro do Ultimate. O brasileiro que foi derrotado pelo então 3º colocado do ranking da Divisão dos Médios, Robert Whitaker, no UFC 298, em fevereiro, foi escalado agora para enfrentar o número 1 da categoria, Sean Strickland, no card do UFC 302, que acontece no próximo dia 1º de junho, em Newark, nos Estados Unidos. No entanto, para o brasileiro Renato Moicano, o fato de Borrachinha conseguir duelar contra alguém melhor ranqueado que seu último rival, mesmo vindo de derrota, se justifica pelo compatriota vender bem suas lutas. Em seu canal no YouTube, o lutador Peso Leve do Ultimate considera que, por conta disso, a organização prefere que Paulo vença Strickland e se aproxime de uma disputa de título. Abre aspas. Talvez seja mais interessante para o UFC ter o Borrachinha como campeão ou próximo desafiante. No UFC 253, foram vendidos 700 mil pay-per-views quando ele enfrentou o Israel Adesanya. Já o Strickland vendeu 500 mil na luta contra o Dricos Duplessis. Mas vão dizer, Ah, Moicano, o Borrachinha estava lutando contra o Adesanya. Independente disso, o Paulo vende bem. Não sei se você se lembra, mas nessa época, o inglês dele não era bom. Mas mesmo assim, ele fez uma promoção do caramba da luta. O Borrachinha estava no hype nessa época. Muita gente acreditava que ele iria derrotar Israel, disse Moicano, que seguiu. Inclusive, uma coisa que muita gente não fala, é que somente o campeão ganha os pontos de pay-per-view. Mas se eu não estou enganado, o Borrachinha ganhou os pontos nessa luta. Eu lembro do ex-empresário dele falando que, pelo fato dele estar promovendo a luta, o UFC chegou num acordo e ele ganhou parte dos pay-per-view. A gente está falando de um cara que nem chegou a ser campeão e vendeu 700 mil pay-per-views. Claro que com o Adesanya. A luta entre a Adesanya e o Strickland também vendeu bem. Mas eu acho que pra UFC, é mais interessante o Paulo vencendo essa luta. Finalizou Renato. Dustin Poirier esbanja confiança em luta contra a Islam Makachev no UFC 302 e afirma, Vou deixá-lo inconsciente. No dia 1º de junho, Dustin Poirier terá a árdua missão de tentar desbancar o atual lutador número 1, peso por peso do Ultimate, Islam Makachev. Apesar de ser considerado franco azarão para o combate, o desafiante ao título do peso leve, ignora tal status e faz uma previsão ousada para o desfecho do duelo entre os dois, programado para liderar o UFC 300, e dois, em Newark, na terra do Tio Sam. Na projeção de The Diamond, o amigo de Khabib Nurmagomedov será nocauteado pela segunda vez na carreira. Em recente entrevista ao canal Yahoo Sports, Poirier reconheceu as credenciais de Makachev como oponente, mas projetou apagar as luzes do campeão. Vale ressaltar que o wrestler russo indicou que o embate diante de Dustin poderia ser uma luta fácil. Após a declaração, o americano apontou que Islam estaria indo de salto alto para o combate, e alertou que tal postura poderia lhe custar caro dentro do octógono. Abre aspas. Vou nocautear ele, deixá-lo inconsciente e o árbitro vai me tirar de cima dele. Ele é um bom competidor. Esses caras do Daguestão, a equipe inteira, eles competem muito. Eles seguem a estratégia, são bem rígidos. Não vejo muitas brechas, sendo sincero. Vendo gravações com meus treinadores e estávamos avaliando aspectos, ele tem uma boa trocação. Obviamente o wrestling é bom. Não um tradicional, com quedas, body lock e essas coisas. Me parece bem forte para a categoria. Muito dominante por cima. Pesado. É isso. Vou lutar contra o cara número um peso por peso, declarou The Diamond. Técnico de Makachev acredita que Pupilo terá ação irresponsável diante de Dustin Poirier no UFC 302. Experiente no mundo do MMA e presente na vida de Makachev desde os primórdios, Javier Mendes não descarta que Pupilo tenha a atitude ousada em luta contra Dustin Poirier no UFC 302. Ao relembrar a atitude de Khabib Nurmagomedov contra o norte-americano em 2019, o líder da AKA afirmou que o atual campeão dos leves possa imitar o veterano e entregar pescoço ao rival a fim de cansá-lo. Abre aspas. Ouça. Pode ser verdade, porque Khabib e ele, antes de Khabib lutar com Poirier, Khabib e Islan praticaram isso na sala dos fundos antes de acontecer. A ideia que as pessoas não entendem é que Khabib deu isso a Dustin. Ele propositalmente deu a Poirier para que ele se cansasse tentando finalizar. Portanto, eu não ficaria surpreso se eles fizessem algo assim, se Islan fizesse isso. Porque Khabib fez isso e é bem conhecido. Islan falou sobre isso também. Declarou Javier em entrevista ao Submission Radio. A liderança dos mestres Rudimar e Rafael Cordeiro na chutebox. E eu já fiquei assim, caraca, caraca, o Rampage. Fiquei com... E eu falei assim pro mestre, pô mestre, o Rampage. O mestre falou assim, ó, o mestre era meu líder, meu mestre, meu professor. Chegou um, só arrebentar ele. Eu penso que não adianta nada você ser leão da academia, né? Bater em todo mundo na academia, chegar na hora lá e amarelar. Porque dentro da academia é uma coisa. Acontece muito? Aconteceu contigo já? De amarelar não, né? Mas aconteceu de na hora eu me distrair, né? Amarelar tu tá falando é o quê? O cara arregar pro oponente? Não, não só pro oponente. É arregar pro público, pro show, com o coraçãozão do cara já começa... Perder pra ele mesmo. Aí é, e começa a pensar um monte de coisa. É muito comum no UFC, Igor. Quando vê Charo, antes da luta, cancela uma luta ou outra. Porque o cara tá nervoso, passa mal, vai com a condição atlética, não tem como lutar. Tá muito nervoso. No UFC, que é a Copa do Mundo do MMA. Que estão os caras mais experientes ali, imagina. É muito comum, Zé. Então, é uma pressão muito grande, realmente, você entrar ali pra 20, 30, 40 mil pessoas. Milhões de espectadores. Tudo envolvido. Então, tem gente que não aguenta a pressão. E chegar na hora e você conseguir ainda pensar no teu plano, traçar a tua estratégia, você seguir a estratégia. Você não se empolgar, porque às vezes a gente fala que... Quando o cara vai pra briga, às vezes você é mais técnico do que o outro. Mas se você vai pra briga, aí é 50, 50. Quem acertar, leva. Então, você abre um precedente pro cara te acertar. Então, tem que levar uma estratégia de saber levar os rounds. Saber se tá ganhando rounds, se tá perdendo rounds. Se tem que acelerar no outro round, se pode segurar. Se vai jogar pro último round, se não vai. Então, a cabeça do cara, você tem que pensar em muita coisa. Se você tá cansado, se tá machucado, se tá ganhando, se tá perdendo. Daí é uma situação de estresse no sentido que você não pode... É uma situação que, assim, o medo te atrapalha, a ansiedade te atrapalha, a euforia te atrapalha, a confiança demais te atrapalha. A raiva. A raiva, meu irmão. Não pode ter raiva. Pois é. Não pode ter raiva nem pena. Tem que ser frio. Isso. Então, não pode estar sentindo nada pelo oponente, né? Porque você não tá lá pra machucar o outro. Por mais que ele, às vezes, ele mereça, né? Porque ele falou de você. Você não tá lá pra machucar ele. Você tá lá pra... Mas tu leva em consideração o que o cara fala antes, de verdade. Ah, tem uns caras que falam umas coisas, né? Mas tu não sabe que é parte do show ele falar essas coisas. É, algumas coisas sim, mas o cara vai falar de você. Pô, essa barba feia. Você não sei o quê. Alguma coisa, né? Bom, eu não sou o cachorro louco. Não tem como distinguir o que é promoção do que não é. O cara tá falando de você. E a gente tem a possibilidade de poder devolver tudo. É o melhor trabalho que tem, né? Na porrada. Fala, fala, fala de você e depois você vai lá lutar com ele. Ele meio que te dá uma razão pra tu meter ele a porrada, né? Exatamente. Abre a porta. Na verdade, o cara busca ali é sair você do sério. De fato, você não é você, né? Porque o pessoal, quando você tá calmo, é você mesmo. Quando você tá, às vezes, com medo, nervoso, às vezes, você sai de si. É isso que o cara quer. Quer estabilizar pra você sair de si. Tem uns caras que são bons pra caralho nisso. Tem. Eu acho que quem começou com isso foi o Sonnen, depois o McGregor. Esse é bom demais. O McGregor, ele é o melhor nisso. O McGregor conseguiu fazer o impossível, né? Ele desestabilizou o Aldo e foi lá e conseguiu ainda fazer a técnica, que ele era bom. Ele trouxe o Aldo pro jogo dele. O único jeito que ele poderia ganhar com a luta era daquele jeito. O Aldo é um cara imbatível. É um dos melhores atletas do mundo. Vai até... Ele vai lutar agora. Vai lutar agora lá no UFC do Rio. A gente vai estar lá pra assistir a luta do Aldo. Putz, então, eu não vou porque eu sou pé frio. Então não vá, meu. Sério, você acha que você é pé frio? É nada, rapaz. É assim, melhor ficar aqui mesmo. Vou te falar, meu irmão. Toda vez que eu faço um esforço pra estar no lugar pra ver um evento esportivo, o time ou a pessoa por quem estou torcendo perde, cara. É meio triste. Tem que usar isso a favor do Beto. Você vai e aposta no outro. Tem que torcer pro aniversário, então, aqui pra gente. Tem que torcer pro aniversário. Porra, nem torço pra gente, não. Porra, eu fui pra Montevideo, meu Flamengo, e tomamos do Palmeiras, né, cara? Essa foi foda, essa pra mim. Toda vez, cara, é meio triste isso aí. Mas assim, eu vou numa reza pra tirar essa oruca de baixo. Vai tomar um passo, um banho de pipoca, alguma coisa, sabe? Tirar essa oruca da tua vida. Vai no mar, toma bem no mar. Mudar esse paradigma. E assim, já que a gente tá falando disso, a espiritualidade, como é que ela se conecta com a luta, no caso de vocês? Como é que vocês levam isso pra... Tipo, vocês são caras religiosos, por assim dizer? Ou, sei lá, tem um ritual? Ou tem uma mandinga que vocês levavam pra antes da luta? Ou uma cueca, sei lá? Não, no meu caso, eu sempre fui, sempre, né... Eu acho que não tem uma coisa que você faça na hora, né? Eu acho que muito é o teu estilo de vida, né? Tem gente que briga com todo mundo, xinga todo mundo, engana todo mundo, né? E não sabe porque que a vida dele não dá certo. Aham. Acho que você junta o preparo com você ter uma boa conduta, você ser uma boa... Que às vezes, no nosso esporte, entre aspas, tem o fator sorte. Às vezes, o cara tá super bem treinado, vai lutar com o outro, vai dar um chute, escorrega no adesivo do patrocinador, cai o outro, vai lá e... Não, o outro vai dar uma canelada no amigo e tua canela quebra. Então, exatamente. Então, a gente vê coisas ali que pode ser o tal do karma, né? Então, tem o karma e o dharma, né? Se for uma coisa do... Que o Nivane falou também de espiritual, eu acho que como o MMA é um esporte individual, eu acho que você que tá preenchendo todas as áreas. Na parte técnica, física, espiritual. E eu acho que uma coisa, se você não tiver nessas três áreas preenchido, você não vai lutar bem, não adianta. Porque é sozinho. Vocês iam ao psicólogo enquanto lutavam, por exemplo? Não. Não, eu nunca fui. Entendi. Essa parte ficava na espiritualidade, é isso? Eu acho que o... A parte de ficar bem aqui, ó, na cabeça. Não, eu... O psicólogo, eu acho que é muito bom, que hoje em dia a pessoa tem que fazer mesmo. Eu faço. Mas quando lutava, eu não fazia. Meu psicólogo era o mestre Rafael Márcio Rudimar, que blindava a gente e os treinos, né? Eu acho que quanto mais eu treinava, mais ficava de cabeça melhor. Então eu acho que eu sempre me senti confiante nos meus treinos e a minha equipe ali, que me dava uma boa blindagem ali. Nós sempre tivemos um time muito bom, o nosso time era um time... A gente tá fora do eixo Rio-São Paulo, a gente é lá de Curitiba, né? E a nossa equipe lá, através do mestre Rudimar, quando eu entrei na academia, já tinha... Eu entrei em 1990, já tinha um time, já tinha uma equipe campeã, já tinha uma conduta, já tinha um sistema, uma equipe vencedora. Realmente, quando a gente chegava nos campeonatos, a gente não ia pra ver o que dava, a gente ia pra ganhar. Caralho, e tu entrou nela por acaso. Entrei por... Exatamente. Isso não é maluco, cara? Uma das melhores academias do mundo. Foi eleita a melhor academia do mundo, né? Curitiba é uma das únicas cidades no mundo que tem, acho que, três ou quatro campeões mundiais, né? Fui eu, o Shogun, a Cris, o Ciborgue, o Anderson. Então, você não vê nenhuma... Olha quantas cidades tem no mundo. Isso é interessante. Pra você pensar que Curitiba tem tantos campeões e todos os frutos da... Da chutebox. Da chutebox do mestre Rudimar, que é um cara fantástico, um cara que tem... Ele é um líder nato, é um cara que sabe direcionar, né? Realmente conduzir você a fazer coisas que você nem imaginava, porque ele chegava pra gente e falava, ó, nós vamos meter a porrada em todo mundo, nós podemos ganhar em qualquer um. E a gente acreditava. Teve uma vez, Igor, do GP 2005, você falou, né? Cara, eu entrei nesse GP, esse GP foi considerado um dos mais, assim, disputados de todos, né? Porque foram 16 caras. Os melhores do mundo. Os 16 mais bem ranqueados. E eu entrei... Irmão, isso é um evento muito difícil de ganhar. Muito difícil de ganhar. E eu entrei como décimo sexto. Entrei como o último cara do GP. Porque ele era novo na época, ele tava chegando, ele tava... Tinha 15, aí precisava de mais um. Mais um, eu entrei como eu. O último mais ranqueado pra entrar. Porque não dava pra ter 14, tinha que ter aqueles 15 ali, né? E chegou o mestre de marido, ele falou, poxa, você tá no GP. Eu falei, caraca, tô no GP, consegui a chance. Eu e o Vandeco, pô, que legal, um de cada lado da ponta, não sei o quê. Feliz Alço, Feliz Alço. Falei assim, beleza, a batida também tinha Minotouro e Arona, não sei o quê. Daí eu falei assim, cara, ninguém que vou lutar, será, né, cara? O Minotouro te vendeu o cara aquela ali. Vendeu o cara. A luta foi... Não, mas foi a segunda do GP. A primeira foi com o Rampage. Daí eu falei assim, cara, eu vou dar... Chegou um, falou o mestre de marido. Saiu lutar com o Rampage. Daí eu falei, beleza. Eu falei, caralho, Rampage, cara. O cara é bom pra caramba, né, cara? O Vandeco tinha vencido ele já, mas dois meses antes ele tinha vencido o meu irmão. Falei, cara, o Rampage é um cara grandão, um cara forte. Falei, caraca, o Rampage. Foi o Jopu Mundial do UFC também. Mas fez história depois, é. E eu já fiquei assim, caraca, caraca, o Rampage. Fiquei com... E eu falei assim pro mestre, pô, mestre, o Rampage. O mestre falou assim, ó, o mestre era meu líder. Meu mestre, meu professor. Chegou um. Sai arrebentar ele. Cara, na hora eu falei assim, ó. Acabou. Arrebentei. Na hora eu fiquei bem, Igor. Aí que eu dou o exemplo de liderança, cara. O líder tem que acreditar no seu... Quem dá marcha de você. Então, cara, na hora eu fiquei, caraca. Meu líder, meu mestre falou que eu vou arrebentar o cara. Então eu vou arrebentar o cara mesmo. E fiquei bem na hora, fiquei bem. E assim, é por isso que eu tive como referência, como o Vandeco falou, os maiores líderes que eu conheci na luta e na vida é mestre Rodrigo e mestre Rafael. Por quê? Pela atitude. Tudo que os caras falavam, eles faziam. Então assim, e você vê pela pessoa. Porque falar, todo mundo fala. Agora fazer, poucos fazem. Então é uma coisa que eu achei legal. O mestre falou, não, gente, vai arrebentar o rampejo. Eu falei, caraca, eu fiquei bem na hora já. Eu tava cabelo até então. Eu fiquei bem e vambora então. Que bom, né? Que bom. Certo, cara. Graças a Deus. Mas porra, tu foi campeão do anterior. Eu fui campeão do 2004. Isso. 2003, não foi? 2003, então. Eu acho que é a cada dois anos, eu acho. É, né? Eu acho que sim. Como é que tu não lembra, cara? Tomou muita porrada na cabeça? Não, pior é que eu tenho a cabeça super só. Ah, esse negócio de esquecer de nada. Muitas vezes é mais distração do que... Se você não tá prestando atenção numa coisa, não é normal você não... E faz mó tempão, né? Faz 20 anos, caralho. É, então já foram tantas. Não, se uma pessoa normal esquece, é normal. Agora você ainda esquece. Ah, também lutou, ela foi porrada. É, porra. É, é. Pessoa normal... Exemplo é conceito. Poxa, tem que ver pessoas que não costumam o soco com a cabeça louca. É igual a gente vai. Onde a gente vai, sempre o cara que te bate é alguém. Pô, o cara falou que você é viado. O cara falou que não sei o que. Onde a gente vai? Falei, cara, então... Porra, eu não bato ninguém. Só se for uma granita e bate, mas... Eu tô tratando com todo respeito. Exatamente. Tá indo bem até agora.